A Mãe 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 O que é isso? E aí Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá, você tá? Não, eu não me lembro. Não, não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Você vai ficar com você? Não, eu não me lembro. Eu não me lembro. Ah, rapaz. E aí? Eu tenho um filho que ele não me lembro. Então, eu não vou embora? Eu cheguei. Eu não me lembro. Eu já falei para mim. Você está falando nada? Não, 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 não. Maravala! Por favor, cala! Canga Maravala! Canga Maravala! Por favor, cala! Canga Maravala! Okay. Please. Why is this? This Herrn… In course, it will be big enough. Youena! Why are you coming in for this? Let's try it, who are you! It's funny sometimes! Your sobremate! My sobremate! Let's try it if anybodychte! His so long time… Não, 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 não. Eu não sei como se deve fazer isso. Você vai ficar com muita coisa. Vou ser bem. Você está bem? Você vai ficar com muito cuidado. Meu filho, eu estou falando para melhorar. Eu não tenho certeza. Você vai ficar com muito cuidado com a pessoa. Você vai ficar com muito cuidado. Você vai ficar com muito cuidado. Você vai ficar com muito cuidado? Você vai ficar com cuidado? Não, 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 não. Amém. Amém. Se você quiser. Cá não é? Eu tenho um problema. Como você está? Eu sou um problema. Estou bem? Estou um problema. Você está bem? Você está tão feliz. Você está bem. Está bem. Você está bem. Você está bem? Vamos lá... O que você quer fazer? O que você quer fazer? Você não sabe se Deus... Para não... Você nao... Não tem que vergonha... Agora eu estou indo até agora Como vocêED para okay ? Você vai ná? Aqui! 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 E aí? E aí? É aí? L'uq, l'uq, l'uq. L'uqa boka! Peça do que! A tua caraotic não importa! Leia! A tua cara que ele deixa! Amém, Lá... Asamblei, a tua cara vemando nasam! Eu não consigo não. Não sei se você... A tua cara cara está sendo muito curado, Samplei e ela pode ir até cá. Vamos! Os estabeleiros cantem! Viver! Aham. O que eu vou fazer com vocês? Eu estou fazendo uma galera tão bonita, cara! Deve me fazer com muito bonito! Então você? Você é aí, vocês estão? Você está fazendo isso. Tonto de 매 muita gente, que são bursos? Está. Então, não pode ir pra tudo do rosto. Eu não vou fazer isso. Não, 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 não. É verdade, está ficando por tudo, vai se joyoso. Dito, cheve que você vai. Gallo. Depois, depois. Eu vou pular, porque eu vou passar aqui, é verdade. É que eu quero ver? Ei, eu vou passar aqui. Eu vou pegar aqui. Você vai ver. Eu vou passar aqui. Eu vou passar por aqui. Eu vou passar aqui. Você pode passar aqui. Esqueza é questão de ver. Segue! 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 Imported a shika camera! Osao carrundo sepinho! É isso aí, pai, motora de ser o môgal pula. Está bem após. Vámos vai para dar um pouco. Não, não, não. Abra, você fala? Para ir embora. Vamos lá! É! Ah, pangue é! Fou, olha! Ah, olha! Mostra, você é scared. Você é a minha mãe, eu tenho sua mãe... Você é a minha mãe ou minha mãe... você é a minha pai! Estou a minha mãe! A mãe está aqui? A mãe está ligada. A mãe está a minha mãe... Não tem que se coragem na minha mãe. Ah, olha lá... Gonna! uGS eu sei que é que é eu mole mas quais a sencum a sencum a sencum o Não, 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 não. Eu vou fazer isso. Gendo empurra a semana, eu vou no caer. Eu quero olhar para cá. Eu vou olhar para cá. Olhe, eu quero olhar para cá. Isso aí eu vou olhar para cá. Oh, sensei. Eu quero olhar para cinza de cantar. Eu não quero olhar para cá. Para responder, eu quero querer pegar. Você só vai olhar para a Poymer, eu vou olhar para cá. Vamos ver, eu quero olhar para cá. Olha, meu nome é velhinho. É isso aí? Alguém que seja a forma de você passar em uma아rução, em outra pratica, em um dómy de szarar para permitir que tenha feito bạn. Mano. Vai embora aí. Uma pergunta para ela? Olha lá! Uma pergunta para lá. Vamos sair daqui.... encryption aqui em próprio aqui? Estou na verdade 그럼 no Pensil... Eu vou saber o que ele usa, né? Basta só vai olhar... Você pode achar recarra o seu carro? Mas ela começa a comprar o carro. Ela vai se afirar o carro e mais peda. Então, minha cara vai falar? Você pode achar que o cara vai olhar para você? Eu quero falar com o carro. Você pode achar que a estação. Obrigado. Aloha! Mais uma coisa! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL